Faz da noite confidente Nunca repete nada Escuta o que diz a gente Nunca repete nada Teus olhos são passarinhos Que ainda não podem voar Teus olhos são passarinhos Que ainda não podem voar Cuidado Que andam aos ninhos Os rapazes do lugar Cuidado que andam aos ninhos Os rapazes do lugar Teus olhos Quem há que ao vê-los Tão doces Na tua face Teus olhos Quem há que ao vê-los Tão doces Na tua face Não lhe apetece comê-los Como dois olhos Como dois olhos de alface Não lhe apetece comê-los Como dois olhos de alface O fado tem tal encanto É diverso em cada hora O fado tem tal encanto É diverso em cada hora E suspira E suspira Guitarra Chora Cada hora Tem seu pranto Suspira Guitarra Chora Cada hora Tem seu pranto Corre